Grupo Geratriz, fazendo a cabeça da galera Meu bem, eu vim ao mundo pra amar você Mas eu vou te querer só se você quiser Eu não quero viver contigo apenas por prazer Eu quero ter você como minha mulher Meu bem, eu vim ao mundo pra amar você Mas eu vou te querer só se você quiser Eu não quero viver contigo apenas por prazer Eu quero ter você como minha mulher Você sabe o quanto eu te amo, te quero Eu daria minha vida por você Ouça o meu amor que eu tô falando sério O meu sonho é me casar com você Você sabe o quanto eu te amo, te quero Eu daria minha vida por você Ouça o meu amor que eu tô falando sério O meu sonho é me casar com você Meu bem, eu vim ao mundo pra amar você Mas eu vou te querer só se você quiser Eu não quero viver contigo apenas por prazer Eu quero ter você como minha mulher Meu bem, eu vim ao mundo pra amar você Mas eu vou te querer só se você quiser Eu não quero viver contigo apenas por prazer Eu quero ter você como minha mulher Sempre te amei, sempre fui sincero Não quero você apenas por prazer Se você me quer saber também te quero Largo tudo só pra ficar com você Meu bem, eu vim ao mundo pra amar você Mas eu vou te querer só se você quiser Eu não quero viver contigo apenas por prazer Eu quero ter você como minha mulher Meu bem, eu vim ao mundo pra amar você Mas eu vou te querer só se você quiser Eu não quero viver contigo apenas por prazer Eu quero ter você como minha mulher Grupo Geratriz Fazer uma cabeça pra galera Onde vai lançar? Grupo Geratriz Luxo, ingue Final de semana é a galera porroseira Que comanda a noite e cai na bebedeira Poeira levanta e a pisada descendeira Toca não começa e você não vê despesa Geratriz fazendo a cabeça da galera Nós e vocês? Eita que beleza Geratriz fazendo a cabeça da galera Nós e vocês? Eita que beleza Vamos dançar que a gente toca a noite inteira Saco de a nação que é porroseira Vamos dançar que a gente toca a noite inteira Esse chameiro é bom, chateado é de primeira Vamos dançar que a gente toca a noite inteira Saco de a nação que é porroseira Vamos dançar que a gente toca a noite inteira Esse chameiro é bom, chateado é de primeira Final de semana é a galera porroseira Que comanda a noite e cai na bebedeira Poeira levanta e a pisada descendeira O pancador começa e você não tem tristeza Gerardiz fazendo a cabeça na galera Nós e vocês, eita que beleza Gerardiz fazendo a cabeça da galera Nós e vocês, eita que beleza Vamos dançar que a gente toca a noite inteira Saco de a nação que é porroseira Vamos dançar que a gente toca a noite inteira Esse chamego é bom, chateado de primeira Vamos dançar que a gente toca a noite inteira Saco de a nação que é porroseira Vamos dançar que a gente toca a noite inteira Esse chamego é bom, chateado de primeira Vamos dançar que a gente toca a noite inteira Vamos dançar que a gente toca a noite inteira Saco de a nação que é porroseira Vamos dançar que a gente toca a noite inteira Esse chamego é bom, chateado de primeira Vamos dançar que a gente toca a noite inteira Saco de a nação que é porroseira Vamos dançar que a gente toca a noite inteira Esse chamego é bom, chateado de primeira Grupo Geratriz Grupo Geratriz Fazendo a cabeça da galera Ai como é bom ficar perto de você E te amar E ser amado O nosso amor É tão perfeito Não se vê defeito É pura sintonia Nas delícias do teu corpo quente Estrela cadente Testemunha fiel Riscando o céu Riscando o céu Um raio de luz Enfeitando o céu de encanto e magia Eu viajo na emoção Dos desejos No mel do teu beijo Segredos revelados Da arte de amar Em plena luz do luar Duramos amor eterno Desciframos Mistérios do amor A gente fez amor Numa noite estrelar Anjo lindo Cusado os meus sonhos Serei encantada Deusa do universo Hoje eu sei Eu te amo Muito além do que se possa imaginar Não dá pra negar Esse amor é infinito Hoje eu sei Que não há Nada nesse mundo Que possa nos separar Não dá pra negar Que o nosso amor é mito Esse amor é infinito Ai como é bom ficar perto de você E te amar E ser amado O nosso amor É tão perfeito Não se vê defeito É pura sintonia Nas delícias Do teu corpo quente Estrela cadente Testemunha fiel Fiscando o céu Um raio de luz Enfeitando o céu De encanto e magia Eu viajo Na emoção Dos desejos No mel do teu beijo Segredos revelados Da arte de amar Em plena luz do luar Duramos amor eterno Deciframos Mistérios do amor A gente fez amor Numa noite estrelar Anjo lindo Usado os meus sonhos Serei encantada Deusa do universo Hoje eu sei Eu te amo Muito além do que se possa Imaginar Não dá pra negar Que esse amor é infinito Hoje eu sei Que não há Nada nesse mundo Que possa nos separar Não dá pra negar Que o nosso amor é mito Hoje eu sei Eu te amo Muito além do que se possa Imaginar Não dá pra negar Que esse amor é infinito Hoje eu sei Que não há Nada nesse mundo Que possa nos separar Não dá pra negar Que o nosso amor é mito Grupo Geratriz Fazendo a cabeça da galera Sabe não pude aguentar Tanto tempo fica sem te ver Com saudades fui te procurar Tenta reatar de novo com você Reconheço as vezes que errei Tantas vezes que neguei amor Mas aprendi que temos que perder Pra realmente a gente dar valor O sonho não acaba assim Uma segunda chance Quero novamente E viver os nossos bons momentos Ser feliz eternamente A nossa história Nunca pode ter um fim Quero ser todo seu Então vem ser toda pra mim A nossa história O tempo foi capaz de apagar Ter outra chance Pois sei que nunca é tarde Pra recomeçar A nossa história Nunca pode ter um fim Quero ser todo seu Então vem ser toda pra mim A nossa história nem o tempo foi capaz de apagar De outra chance, pois sei que nunca é tarde pra recomeçar Sabe não pude aguentar, tanto tempo fica sem te ver Com saudades fui te procurar, tenta reatar de novo com você Reconheço as vezes que errei, tantas vezes te neguei amor Mas aprendi que temos que perder, pra realmente a gente dar valor O sonho não acaba assim, uma segunda chance quero novamente E reviver os nossos movimentos, ser feliz eternamente A nossa história nunca pode ter um fim Quero ser todo seu, então vem ser toda pra mim A nossa história nem o tempo foi capaz de apagar De outra chance, pois sei que nunca é tarde pra recomeçar A nossa história nem o tempo foi capaz de apagar De outra chance, pois sei que nunca é tarde pra recomeçar A nossa história nunca pode ter um fim Quero ser todo seu, então vem ser toda pra mim A nossa história nem o tempo foi capaz de apagar De outra chance, pois sei que nunca é tarde pra recomeçar A nossa história nem o tempo foi capaz de ter um fim A nossa história nem o tempo foi capaz de apagar De outra chance, pois sei que nunca é tarde pra recomeçar A nossa história nem o tempo foi capaz de apagar A nossa história nem o tempo foi capaz de apagar De outra chance, pois sei que nunca é tarde pra recomeçar A nossa história nem o tempo foi capaz de apagar Quero te amar pra valer Essa magia que te envolve É o ímã que me atrai pra você Me arrasta em tua direção É coisa que não dá pra controlar Se tu és te alançada que não volta atrás Quando te vi não deu pra segurar Você me fez descobrir o que é o amor Se fiz gestão você me conquistou Meu mundo agora gira em torno do seu Meu coração agora é parte do teu Eu sei você só como a noite sem lua Só como o dia sem o sol pra brilhar Não é preciso uma bola de cristal Já percebi que o meu amor é real Você me fez descobrir o que é o amor Se fiz gestão você me conquistou Meu mundo agora gira em torno do seu Meu coração agora é parte do teu Eu sei você só como a noite sem lua Só como o dia sem o sol pra brilhar Não é preciso uma bola de cristal Pra perceber que o meu amor é real Não é preciso uma bola de cristal Não é preciso uma bola de cristal Não é preciso uma bola de cristal Você foi meu sonho tão bom, quero te amar pra valer Essa magia que te envolve, é o ímã que me atrai pra você Me arrasta em uma direção, é força que não dá pra controlar Sua flecha lançada que não volta atrás, quando te vi não deu pra segurar Você me fez descobrir o que é o amor, no simples gesto você me conquistou O mundo agora gira em torno do seu, o coração agora é parte do teu Eu ser você só como a noite sem lua, como o dia sem o sol pra brilhar Não é preciso uma bola de cristal, pra perceber que o meu amor é real Você me fez descobrir o que é o amor, no simples gesto você me conquistou Meu mundo agora gira em torno do seu, meu coração agora é parte do teu Eu ser você só como a noite sem lua, como o dia sem o sol pra brilhar Não é preciso uma bola de cristal, pra perceber que o meu amor é real Grupo Geratriz fazendo a cabeça da galera E essa vai pra galera apaixonada Eu passo a noite inteira acordado, pensando em você Ficaremos juntos na mesma estrada Enquanto eu me vejo, acho que estou apaixonado Só penso em você, nada vai nos separar Querida, dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me fascina Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Você é a coisa mais bonita Que já me apareceu Quero ter você em minha vida Pra sempre vou querer Esse seu jeitinho Esse seu jeitinho Me fascina Me faz enlouquecer Nada vai nos separar Querida, dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Você é a coisa mais bonita Que já me apareceu Quero ter você em minha vida Pra sempre vou querer Esse seu jeitinho Me fascina Me faz enlouquecer Nada vai nos separar Querida, dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me fascina 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 Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Falequinha na guitarra Falequinha na guitarra Simbora aí garoto Grupo Geratriz Chegando aí Simbora São Tomé Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Quando tem vontade de cantar Coração tá magoado Não consegue disfarçar Uma dor que vem no peito Dá vontade de chorar Mas as vezes é preciso Não se deve segurar É brilhar mais um sorriso Depois de desatapar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Chora, chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar O coração tá magoado O coração tá magoado Não consegue desatapar Uma dor que vem do peito Dá vontade de chorar Mas as vezes é preciso Não se deve segurar É brilhar mais um sorriso Depois de desatapar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Grupo Geratriz Fazendo a cabeça da galera Essa nova dança está dando o que falar A galera tá curtindo, tá voltando pra quebrar Essa dança é muito louca Se ligar no batidão Se você quer aprender Preste muita atenção Quer dançar? Quer mexer? Quer mexer? Quer dançar? Quer dançar? Quer mexer? Quer mexer? Quer dançar? Pode a mão no joelhinho E remexendo a cinturinha Agora a mão na cabecinha E quebra, quebra a bundinha Quebra, quebra, quebra a bundinha Rebola, rebola, rebola Safadinho olha que desce, desce Vai descendo até o chão Olha que sobe, sobe balançando Corpozão Quebra, quebra a bundinha Olha, rebola, rebola, rebola Safadinho olha que desce, desce Vai descendo até o chão Essa nova dança está dando que falar A galera tá curtindo, tá botando pra quebrar Essa dança é muito louca Se ligar no batidão Se você quer aprender Preste muita atenção Quer dançar? Quer dançar? Quer mexer? Quer mexer? Quer dançar? Quer dançar? Quer mexer? Quer mexer? Quer dançar? Bote a mão no joelhinho E remexendo a cinturinha Agora a mão na cabecinha E quebra, quebra a bundinha Quebra, quebra, quebra a bundinha Rebola, rebola, rebola Safadinho olha que desce, desce Vai descendo até o chão Olha que sobe, sobe, balançando o povozão Quebra, quebra a bundinha Olha, rebola, rebola, rebola Safadinho olha que desce, desce Vai descendo até o chão Olha que sobe, sobe, balançando o povozão Bote a mão no joelhinho E remexendo a cinturinha Agora a mão na cabecinha E quebra, quebra a bundinha Quebra, quebra, quebra a bundinha Rebola, rebola, rebola Safadinho olha que desce, desce Vai descendo até o chão Olha que sobe, sobe, balançando o povozão Quebra, quebra, quebra a bundinha Olha, rebola, rebola, rebola Safadinho olha que desce, desce E vai descendo até o chão Solve, solve, balançando por fusão Quebra, quebra, quebra a bundinha Grupo Geratriz, fazendo a cabeça da galera É fim de semana, eu tô no meio da galera No maior astral, curtindo o som do paredão É show com Geratriz E a galera embaça É massa a pegada, meu irmão É fim de semana, eu tô no meio da galera No maior astral, curtindo o som do paredão É show com Geratriz E a galera embaça É massa a pegada, meu irmão Meclado, pancadão, bala, multidão Guitar, rock, roll, tocando, distorção, o som Contagia, não tem hora pra parar Vamos fazer zoeira, abre a roda, vem dançar A mulherada vira o som dessa batida É barra, é alegria, é muita diversão Dançando, swingado Da pisa da dozera No embalo desse som, é pura ditação É fim de semana, eu tô no meio da galera No maior astral, curtindo o som do paredão É show com Geratriz E a galera embaça É massa a pegada, meu irmão É fim de semana, eu tô no meio da galera No maior astral, curtindo o som do paredão É show com Geratriz E a galera embaça É massa a pegada, meu irmão É fim de semana, eu tô no meio da galera No maior astral, curtindo o som do paredão É show com Geratriz E a galera embaça É massa a pegada, meu irmão É fim de semana, eu tô no meio da galera No maior astral, curtindo o som do paredão É show com Geratriz E a galera embaça É massa a pegada, meu irmão Teclado, pancadão, bala, multidão Guitar, rock e roll, tocando, distorção O som, contagia, não tem hora pra parar Vamos fazer zoeira, abre a roda, vem dançar A mulherada pira o som dessa batida É farra, é alegria, é muita diversão Dançando, swingado Da pista da luzera No embalo desse som, é pura ditação É fim de semana, eu tô no meio da galera No maior astral, curtindo o som do paredão É show com Geratriz E a galera embaça É massa a pegada, meu irmão É fim de semana, eu tô no meio da galera No maior astral, curtindo o som do paredão É show com Geratriz E a galera embaça É massa a pegada, meu irmão É claro, pancadão, bala, multidão Guitar, rock e roll, tocando, distorção O som, contagia, não tem hora pra parar Vamos fazer zoeira, abre a roda, vem dançar A mulherada pira o som dessa batida É farra, é alegria, é muita diversão Dançando, swingado Da pista da luzera No embalo desse som, é pura ditação É fim de semana, eu tô no meio da galera No maior astral, curtindo o som do paredão É show com Geratriz E a galera embaça É massa a pegada, meu irmão É fim de semana, eu tô no meio da galera No maior astral, curtindo o som do paredão É show com Geratriz E a galera embaça É massa a pegada, meu irmão Olha o arrocha, ei! Arrocha, arrocha, arrocha Grupo Geratriz Fazendo a cabeça da galera Não, não me deixe jamais Pois sem você eu já não encontro a paz Oh baby, é o meu sonho de amor Juro, te amo, te quero demais É tudo pra mim 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 Grupo Geratriz Grupo Geratriz É tudo pra mim É tudo pra mim Na verdade Na verdade Quem não perdoa Quem não perdoa É tudo pra mim 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal